Laboratórios Nighthaven chegou e tá dividindo opiniões sobre sua qualidade, mas tem um ponto que a opinião é unânime. Esse é o mapa com o maior número de referências e easter eggs do SID. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os easter eggs e referências que vão fazer a sua cabeça explodir, então se você gosta de vídeos de lore já deixa o seu like aí abaixo que tem até operador brasileiro novo na jogada. Vambora! Nighthaven Labs chegou como o novo e último mapa competitivo agora na Solar Raid pra fechar 2022, e todo aquele visual moderno e paradisíaco tem um motivo muito claro, mostrar e deixar claro que a Nighthaven tem cacife, até porque eles por serem uma organização privada eles não trabalham por interesses governamentais, e sim pra quem paga mais. Então a gente pode falar que é uma espécie de organização de mercenários mesmo, tanto que o último curto ele mostra justamente isso, a Kali sendo rendida pelo Ghost Eyes por ser suspeita na morte do Senhor e a Rata, e com ela confessando que não foi a responsável desse caso e sim de que a carga dela foi roubada, a gente ouve pela primeira vez falar do Head Rammer, que será o próximo esquadrão da equipe Rainbow, que deve ser algo mais tiro, porrada e bomba, talvez com Ashter, Might, Sledge e operadores dessa classe. Isso inclusive explica algumas das anotações que a gente tem naquele quadro, já que agora como a Kali foi presa foram feitas reuniões pela equipe da Nighthaven pra tentar entender a atual situação da equipe Rainbow, e no quadro que tá no segundo andar na sala de reuniões a gente vê até a primeira pergunta que a equipe se fez de quantos esquadrões existem, e que se a caveira liderou o Ghost Eyes, seria ela a nova líder da equipe Rainbow e não mais o Harry talvez? O que já gerou outras perguntas né, tipo cadê a Ash, por que ela não seria a nova líder? Além do fato dele já saberem do Senhor e a Rata estar ligado com a Azami. Esse quadro em si ele não diz muito sobre o futuro, mas tá aí. Lembrando que além dos squads já revelados, após o Head Rammer teremos mais um esquadrão a ser revelado liderado pela Ibana pra fechar. Outro ponto legal é que o mapa tá recheado de ligações a Nighthaven por motivos óbvios, como o mapa se passa nos laboratórios de pesquisa da Kali, você consegue ver o QG mesmo deles pela parte do estacionamento principal, o que é bem legal. E por sinal sim, é o mesmo da animação da Crystal Guard ano passado. Além do mais, o VTOL, que é tradicional de ser utilizado nas missões, pode ser visto no heliporto também no mapa e até no fundo de card exclusivo do passe de batalha atual. Outra referência é o tanque do Amai, como a gente já sabe pela sua biografia, o Amai ele adora meditar dentro do mar, então ficar meditando dentro do tanque é um hobby bem do relaxante pra ele. Sem contar que o corredor do exoesqueleto no subsolo contém o protótipo de dois elites, o traje elite da Kali, que a gente já viu em quadrinhos que é um item de alto custo, juntamente com o traje do Legion, que o porquê está aí é um dos mistérios do mapa. A suspeita principal é de que a Nighthaven financiou o desenvolvimento dele, e por isso ele é um pouquinho mais futurista do que os demais elites. E curiosamente, dentro do mapa existe até a Animus da franquia Assassin's Creed, agora, se essa é apenas uma tática pra lançar o Flores Elite, ou se tem alguma outra ligação com o universo do Assassin's Creed, fica também essa dúvida. Só que o principal ponto que torna esse mapa tão especial e importante são os relatórios da Kali. Atualmente a Nighthaven, com os recentes recrutados da Rainbow, eles têm uma lista legal de operadores contratados e a Kali, como chefe, ela gravou algumas análises psicológicas desses operadores, que podem ser ouvidos na sala de reuniões onde fica o quadro também. Eu vou estar deixando o áudio de todas essas análises aqui na descrição, mas saca só o que ela fala. A integração da Ella com a Nighthaven depende de fazer com que a Ella não se arrependa de ter trocado a irmã e a equipe Rainbow. A Ella queria ação e liberdade sem o peso do trama familiar que ela tinha na Rainbow, e a Kali deu isso a Ella. A Osa garantiu que fará a Ella confiar cada vez mais na Nighthaven, porém a Kali pretende organizar missões de treinamento apenas consigo mesmo e a Ella pra garantir que ela confie na organização. Já com a Finca, é dito que a Finca está cada vez mais concentrada em criar uma nova divisão da Nighthaven, já que a Kali quer ter uma unidade bioquímica como a CBRN, que foi a unidade estreante da Finca e do Lion na Rainbow. É dito ainda que a Finca e o Smoke não se dão muito bem, porém a Osa garantiu que esses dois estão ajudando muito ela no laboratório. E a E.Q. e a Aruni foram recrutadas justamente pra ajudar a Finca em uma pesquisa pessoal dela. Falando da E.Q., por ser tímida demais, ela precisou de um lugar só dela pra conseguir ficar confortável. É dito que ela se amarrou nos métodos da Osa e nos laboratórios da Nighthaven. Como a gente até viu ela comentando com o Harry, que desde que a E.Q. voltou da base da Nighthaven ano passado, que a gente viu na animação da Crystal Guard, ela não parou de comentar da Nighthaven um segundo sequer. Então ela curtiu bastante mesmo a infraestrutura deles. E é até comentado que a E.Q. evitou de propósito as organizações privadas por achá-las limitantes. E a Kali, óbvio, como CEO, quer entender melhor esse ponto de vista pra continuar expandindo cada vez mais a organização. Agora repara nessa. O Pulse, quando foi recrutado, ele estava completamente pra baixo num estado bem preocupante. A Kali não sabia muito bem como tirar isso dele, então o que ela fez foi oferecer um novo começo, uma chance do Pulse conhecer a si mesmo e suas motivações. Ela acredita estar zerada com ele, e atualmente o Pulse vem apresentando um desempenho acima da média, e ele acredita que isso rolou por dois motivos. Um, por ter terminado com a Ibana, e dois, por ter revelado a sua bissexualidade. A Kali não se preocupa muito com isso, mas ela espera que os próximos relatórios sejam além disso, ou caso contrário, ela terá que substituí-lo. Então, mais um Operador LGBT, e isso mostra como a narrativa é mais complexa do que parece, porque aqui o Pulse e a Ibana acabaram de terminar. Porém, no Extraction, que se passa sete anos após o Cid, na história de lá, ele e a Ibana tem até uma filha, olha só. Então, como que eles relataram esse relacionamento, só aguardando pra descobrir. Enfim, com o Smoke, a Kali o define como um agente complicado de se prever. Ele sempre tenta se superar cada vez mais, e a Kali confessa ter ficado surpresa do Smoke ter se juntado à Nighthaven tão cedo. Detalhes, inclusive, da relação do Smoke e a sua filha são extremamente confidenciais. Porém, a Kali sempre garante proteção máxima à filha dele, custe o que custar. E teve análise até mesmo da Kali, que se considerou uma boa líder, vivendo sobre seus próprios termos e que se junte a ela quem concordar com isso, afinal, ela acredita que um Operador Destraído não pode alcançar seu potencial máximo. Com a Osa dessa vez, nas gravações dá pra ver diversos elogios da Kali direcionados à Osa, onde é possível ouvir a Kali falando que o conhecimento da Osa é o futuro, sem contar que ela é uma grande amiga a quem pode confiar muita coisa também. Com o Amai, ele é um dos agentes mais autoconscientes que existem, tanto sua contemplação e independência são exemplos para os outros. O Amai também se destaca em encontrar atividades adequadas pra todo mundo simplesmente fazendo essas atividades junto com eles, algo inclusive que a gente já viu ele fazer no passado com o pessoal da Rainbow, colocando eles pra treinarem juntos. A Kali finaliza dizendo que a presença do Amai une todos eles dentro da Nighthaven. Agora com o Ace, a Kali confessou que as piadinhas constantes do Ace podem soar meio irritantes, porém que ele se sai muito bem sendo valente quando necessário. O seu ego é a sua motivação e se um dia a Kali decide desistir dele, ela não pode fazer isso sem antes arrumar um substituto pro Ace. E a Kali acha curioso que o Ace e o Pulse estejam desenvolvendo uma amizade entre eles, já que o Ace sempre foi egocêntrico demais. Porém, vendo pelo lado estratégico, Ace ele é um salva-vidas, e o Pulse ele encontra batimentos cardíacos, então meio que um ajuda o trabalho do outro, tá ligado? A Aruni, de acordo com a Kali, ela se questiona frequentemente por que está na Nighthaven, como se tivesse outro lugar que ela quisesse estar, talvez por conta dos traumas que ela sofreu em Bangkok, que foi aquela operação com o Thermite que deu B.O. e causou todo o acidente que fez ela perder algumas partes do corpo, e até hoje é se culpar por ela e o Thermite terem falhado na operação. Mas a Kali não questiona a lealdade dela porque sabe o valor que ela agrega a organização, e a Kali sempre ressalta que a Nighthaven é o melhor lugar para as habilidades da Aruni estarem. E por fim, com o Grimm, a Kali comentou que as pessoas acham curioso como uma pessoa com a personalidade igual do Grimm pode entrar na Nighthaven sem fazer estragos e causar. Porém, as suas crenças valem muito para a organização ao ver da Kali. O Grimm não se conecta emocionalmente com os outros, porém respeita os limites de cada um. E existem algumas missões e áudios além disso que são interessantes. Para começar, tem um relatório a respeito de uma missão denominada Log ABX, onde é comentado que os novos recrutas da Nighthaven se saíram bem nos testes iniciais deles, porém apareceram algumas coisinhas meio inesperadas. A Kali até fez um adendo para pedirem para o Ace parar de ser um pé no saco, mas no geral essa mensagem é curiosa, porque confirma que tem dois ou mais operadores vindo por aí que vão ter gadgets modernos para futuristas, como os gadgets da Nighthaven costumam ser geralmente. E um deles podem ser de um operador brasileiro, já que é imensamente grande as chances de um novo operador brasileiro chegar em 2023 com o ano 8. E futuramente eu vou explicar o porquê disso, mas por enquanto, fiquem de olho nisso. Continuando, existe um segundo relatório a respeito de uma missão chamada T9C, onde a Kali diz que o ativo deles foi recuperado como solicitado, e que eles não sofreram baixas, porém o Pulse talvez fique fora do serviço por alguns dias. O relatório se encerra com a Kali dizendo que eles devem ouvir os próximos passos do cliente muito em breve. A própria Kali inclusive está liderando uma missão apelidada de 22L, onde ela mesma está recrutando novos agentes para deixar bem claro que a Nighthaven não tem medo de sujar as mãos. Não seria necessário ela fazer isso, já que a I.Q. e a Osa estão fazendo essa missão muito bem, porém a Kali está feliz em estar na ação de volta. Como a gente até vê na última animação, que ela está trabalhando bastante, fazendo toda a correria e tudo mais. Outra missão é citada pela Kali, apelidada de 3CM. A Kali começa dizendo que a extração foi um sucesso e que o Green e o Amai são muito bons contra os traficantes. Além disso, a Osa mostrou interesse em um treino aquático. A gente viu que o Amai é fera nessa área, então talvez os dois passem um tempinho a mais juntos. E por fim tem a missão DK4. Aqui a Kali diz que eles tiveram que evacuar na missão e que talvez o cliente não fique feliz em saber disso. Porém foi a melhor escolha, senão eles poderiam causar um grande acidente. A Kali ainda diz que voltará ao QG e montará um plano melhor. O cliente não ficará feliz com isso, mas ele terá que ter paciência. E basicamente esses são todos os áudios que integram a lista de mistérios e easter eggs de laboratórios. Como eu disse, pra quem gosta de lore, esse vídeo é um prato cheio de informações e pistas do que pode acontecer em 2023. A IQ fascinada com a Nighthaven, a Haruni meio inquieta com as suas decisões, o pulso bissexual, o fato do Ace estar criando uma amizade finalmente, pode ter alguma ideia, algum plano secreto por trás. Enfim, tem muita coisa legal que as próximas animações e HQs vão revelar e explicar pra gente. Sem contar que em fevereiro vai rolar a grande animação do ano 8 e meus amigos, lá vem bomba. Mas já comenta aí, você gostou dessas novidades e acha que elas revelam alguma coisinha a mais pra gente? Comenta aí abaixo a sua opinião que ela é muito importante pro canal, viu? Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma